Só uma surubinha de leve, surubinha de leve com essas filha da puta Taca a bebida, depois taca a pica e abandona na rua Só uma surubinha de leve, surubinha de leve com essas filha da puta Salve, salve rapaziada do canal, mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho Eu sou o Fabio Guimim, plays, gravo vídeo de Android, mano Seguinte, rapaziada, hoje eu tô aqui nesse jogo aqui, mano De motos brasileiras, fechou? O nome dele é RealMotos, beleza? O download dele vai tá na descrição, fechou, rapaziada? Hoje não é GTA de Android, então vamos tá montando aqui na nossa moto, mano Uma Pop 100, né, velho? Os botões dele é igual de GTA, galera Vamos tá dando a rézinha aqui pra gente sair, né? Tá mostrando pra vocês esse jogo muito top, mano, ó Não ligue Tá trocando a câmera ali, ó, tá vendo a câmera ali em cima? Vamos apertar ele pra pôr na câmera primeira pessoa Isso aqui é a câmera primeira pessoa, né, velho? Não é muito ajustada, não, tá ligado? Ele vem com a XRE, eu tava com a XRE dando uma zoada, rapaziada É muito da hora mesmo Pra cá não tem nada, a cidade é muito pequena, tá ligado? Acho que o jogo ali deve tá em fase de desenvolvimento Liberado só pra testar, tá ligado? Mas o download ele vai tá na descrição Fechou pra você que curte aquele jogo de moto brasileira top Ó o grau Ha, moleque Pra você que já curte aquele jogo de moto brasileira, tá ligado, rapaziada? Tem umas motos top, tá ligado? Esse jogo aqui é da hora, eu gostei pra cacete Ó, vamos tá quebrando aqui, ó o quebrão Aqui provavelmente vai ser um posto, né, mano? Com certeza ele vai ser um posto, né, mano? Do lado da ponte ainda Ha, fechou, moleque Dá uma liga, rapaziada, ó Só vamos, cachorro Só que que é meio difícil pra controlar, né, rapaziada? Mas vamos que vamos Dá um grauzinho nele, ó Pega Download ele vai tá na descrição Fechou, rapaziada? Vamos bater aqui Tentar bater aqui 200 likes nesse vídeo, mano Vamos tentar bater Vamos tá voltando lá pra City, né, mano? Que pra cá não tem mais nada, né, moleque? A City é bem pequenininha Mas aí, rapaziada, dá pra você gravar, tá ligado? Postar no seu canal aí Esse jogo é da hora pra cacete Eu gostei pra caralho Questão também que tem várias motos Fechou? Aqui vai ser o quê? Aqui vai ser uma oficina, eu acho Deixa eu dar uma ré Que bagulho tipo de oficina Tá ligado, rapaziada, ó Dá um ligue De pop-100, nós tá chavendo tudo, fi Vou tá mostrando o começo dele lá pra vocês Tá alguém me ligando, mano? Deixa eu dispensar aqui Que até foda, né, mano? Ligando no meio da gravação, carai Cê é louco Ó, dá um ligue, rapaziada, ó Chamou no grau Ah, cachorro Só vamos, fiote Ó, aquele freiozinho Pra quebrar aqui, ó É, rapaziada O joguinho tá da hora mesmo Tá mostrando as motos pra você, rapaz Você tem que ter dinheiro pra comprar, fechou? Mas se eu não me engano É... Ele vem com um pouquinho de dinheiro Aí dá pra você comprar a moto Eu comprei essa pop-100 aqui, tá ligado? Eu nem joguei dinheiro Já comprei Ó as casas aqui Vamos ver a casa por dentro Tá subindo aqui Vixe, foda que não tem como Ah, tem que pular, mano Só pulando, hein, rapaziada, ó Aqui cê ajeita a câmera Tá ligado, ó Top demais, mano O Foguinho postou esse jogo no canal dele, tá ligado? Eu gostei pra caralho Tô gravando pra vocês aqui E, ó Dá um liga aqui, ó Dá um liga, rapaziada A casa por dentro Topzera, moleque Só vamos, cachorro Papum, piruletão Pão doce Só vamos, moleque O joguinho tá bastante da hora mesmo Gostei pra caralho É uma casa muito brasileira, mano Esse jogo aqui é brasileiro, né, mano Jogo de motos brasileiras Tem que ser brasileiro Essa casa aqui da hora pra caralho Vamos tá voltando lá pro menu Fechou, rapaziada? Então eu vou voltar lá no menu lá E já volto com vocês Esse jogo aqui vai parecer uma propaganda meio chata Eu não quero mostrar no vídeo Fechou, rapaziadinha? É nóis Então, rapaziada Aqui no menu já, mano Dá um liga, velho Aí aqui tem a Pop 100, tá ligado? Tem outras motos também Motos não disponível ainda Não tá disponível ainda a BIS, tá ligado? Nem a Titan Esse é o preço dela, tá ligado? Rapaziada, a F800 Se eu não me engano eu tenho ela, tá ligado? A XRE que eu tava falando pra vocês Ó, dá um liga XRE F800 aqui, não é, rapaziada? Comenta aí Que eu não sei o nome das motos aqui Você pode trocar a cor dela, né, mano Vou pôr uma amarelinha aí, ó Se liga, ela é amarela Pá E esse bagulho Tive ela toda preta É da preta não, fica feia, mano Azul, ó Tem roxa Só a cor Aqui você escolhe a cor, tá ligado? Não, eu ligo Deixa eu coisar ali a A Pop 100 Cadê? Aqui a Pop 100, ó Quero, vamos deixar ela amarelinha A Pop 100 Cadê a amarelinha? Aqui a amarelinha, aqui, ó Ó, ela amarelinha Como é que fica? Tá vendo, rapaziada? Fica muito top mesmo Fechou, mano? Esse jogo aí foi desenvolvido Pelo mano lá Deixa eu ver aqui Deixa eu voltar aqui Vai aparecer um anúncio agora Quer ver? Sempre aparece anúncio, né, mano? Sempre, sempre aparece anúncio Anúncio chato do caralho Tem que tirar esses anúncios aí, mano Anúncio que encheu no saco, tio Ó Agora todas as novidades Sobre o Real Motos Vai ser no canal Novidades fodas Estarei divulgando no WhatsApp Foi desenvolvido pelo mano Mike com droide aí, beleza? Eu vou estar deixando o canal dele Na descrição Pra vocês que querem conferir Tudo sobre o jogo Fechou, rapaziada? Então você aperta ali em jogar Que é tudo certo Fechou, rapaziada? Então, mano Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui, tá ligado? Joguinho muito top mesmo Fechou? Gostei pra caralho Então é isso aí, rapaziada Jogo novo pra vocês no canal Não é GTA, tá ligado? E vamos estar trazendo GTA Fechou, mano? E essa print aqui Eu conheço, hein, mano? Ali escrito ali em cima Ali, ó Bruno Prots É, mano Essa print aqui é do Samuka, mano Foi tirada do vídeo do Samuka Que Essa 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 Negócio de mecânica aqui, né, mano? Eu lembro do vídeo dele, tá ligado? Mas é isso aí, ô, Michael Tá ligado? Tá da hora seu joguinho Fechou? E é isso aí, meus manos Tamo juntão mesmo, tá ligado? Rapaziada Fica com Deus É nóis Um forte abraço E valeu!